A CIDADE NO BRASIL O seu protetor, o seu guardião, no amor, nas vidas passadas, nos amigos, a magia, se você tem magia, na sua saúde, no centro, quem é você, os signos dos zodíacos, qual a cor da sua áurea, qual a frequência que você está, qual a energia que você está passando no momento. E hoje, gente, eu quis trazer esse baralho maravilhoso aqui, com suas mensagens para cada signo. Aquele signo que a gente já sabe, quem é ariano, nascido de 21 do 3 a 20 do 4, o planeta é Marte, olha só que interessante. E eu decidi, falei, olha, vamos tirar três mensagens para cada coisa, uma mensagem para o amor, uma mensagem para o trabalho e uma mensagem para a prosperidade. Vamos lá, para você que é o signo de áreas, vamos lá, no amor, tome a decisão de ser feliz. Nada nem ninguém poderá impedi-lo ou impedi-la de ser você, pois você tem o poder para alcançar a felicidade. E tem OM, né? Então você tem Deus no coração, você tem a energia para mudar tudo isso, né? Você tem a força, porque o ariano quando quer uma coisa, não importa se é amor, não importa o que seja, ele consegue, porque ele tem força de vontade, ele acredita. E às vezes gosta de se culpar bastante, né? Não dorme à noite, fica preocupado com os outros, mas ao mesmo tempo ele não percebe que as pessoas não ficam preocupadas por ele. No trabalho, vamos lá, a mensagem do trabalho. Desperte seu coração, comprometa-se firmemente com o que ama, receba de presente aquilo que lhe faz falta. Às vezes nós estamos trabalhando e não percebemos que estamos fazendo aquilo que a gente não gosta. Um dia eu encontrei uma pessoa que... Eu falei, você trabalha de motorista e você gosta? Não. Eu falei, mas por que você está? Ah, porque eu tenho um carro, o carro estava parado, na verdade eu gosto de trabalhar de jardineiro, eu gosto de fazer projetos de jardim e tudo. Falei, por que não faz? Por que não troca seu carro e monta um negócio dentro de um carro que caiba as suas ferramentas? Aí ele falou para mim assim, sabe que você tem uma ideia? Então, você que é a ariano, veja dentro do seu coração que o que você está fazendo hoje no seu trabalho é aquilo que você gosta, é aquilo que você quer. Vamos lá na prosperidade do ariano. Olha, já deu direto, ó. Om, quer dizer. O ariano tem muita fé, ele acredita. Então, tudo isso depende dele. Para você agora, mensagem para o ariano. O ariano. Acredite mais em você. Seja você mesmo. Não se importa com o que os outros falarem. Simplesmente não adianta você retrucar com as coisas. Siga em frente. Que assim você vai ver que a sua vida vai mudar. Mudar para melhor. Porque todo ariano é guerreiro. Vamos lá. Para você que é do signo de touro, 21 do 4 a 20 do 5. Planeta, Vênus. Olha só que maravilha. Taurino. Mensagem para a Taurina e Taurino agora. Vamos lá, gente. Três cartinhas. Uma para o amor, uma para o trabalho e outra na prosperidade. Você que é de touro agora, hein? Mensagem no amor. Saia do negativo. Viva com a luz. E tudo se transformará. Receba força e proteção. Cura-se. O que está dizendo? Para você não ficar perto de pessoas negativas. Não adianta você insistir com quem não está dando certo na sua vida. Você que é de touro. Não adianta você não acreditar na sua força, na sua proteção. Pois você tem muita proteção. Então, Taurina e Taurino, as pessoas são tiradas da sua vida para surgir pessoas melhores. Pessoas que vão somar na sua vida. Então, acredite em você. No trabalho, aquete-se, reflita, faça uma pausa. É tempo de uma vida nova, criativa, cheia de luz e magia. Sirva-se da luz das estrelas para conseguir essa vida. Tenha fé em Deus. É a fé em Deus que vocês precisam ter. Você que é de touro, você tem que se aquetar. E ver realmente aquilo que você está fazendo, se aquilo está te fazendo bem. Se aquilo realmente é aquilo que você gosta. Se aquilo realmente é o que te faz feliz. Porque a felicidade está dentro de cada um de vocês. A felicidade é que mexe com vocês. Dentro do seu trabalho. Gente, se você é taurino e gosta de ser bancário, gosta de ser policial, gosta de ser médico, gosta de ser professor de dança cigana. Minha irmã é taurina, professora de dança cigana. Continua fazendo aquilo que você quer. Mas faça aquilo que você quer. Às vezes você precisa dar uma pausa no que você está fazendo para ver se realmente é aquilo que você quer. Na sua prosperidade, é chegada a solução para aquilo que tanto procura. Receba o que seu coração necessita. O amor de Deus. Então, chegou a hora, essa semana, até o final do mês, muitas coisas novas aparecendo para você que é de touro. A prosperidade está batendo na sua porta. Você que é de touro, tome um banho de rosas brancas. Três rosas brancas. Isso para quê? Para trazer uma paz, uma energia agora. Porque eu senti uma energia de prosperidade para você que é de touro. Para você que é de gêmeos. 21 do 5 a 20 do 6. Planeta, Mercúrio. Vamos lá tirar três cartas agora para gêmeos. Geminiano. Geminiano, muitos falam que ele ama de manhã. Daqui a pouco ele odeia. Daqui a pouco ele está feliz. Mas tem que viver, gente. Tem que viver. Se a gente ficar pensando também que tudo que mostra no nosso signo a gente tem que ser. Não. Você tem a chave da sua vida. Você tem como mudar tudo isso na sua vida. Mudar essa energia. Vamos lá. Três cartinhas para o Geminiano. No amor, as feridas do passado estão sendo curadas. Você está livre. Caminhe para o novo. E terá a força de... Então, o que quer dizer? Pare de ficar se julgando. Pare de achar que todo mundo vai ser igual àquelas pessoas que te feriram no passado. Você que é geminiana, geminiano. Não. As feridas estão sendo curadas. Então, deixe o amor entrar. Deixe o amor fluir. Muitas vezes, procure ver se o erro, Geminiano e Geminiana, não é de você. Tá? Vamos lá. No trabalho. Receba aquilo que mais necessita. Levante suas mãos e aceite. Esse é o seu maior poder de receber. Geminiano, aceite aquilo que está aparecendo na sua vida. As coisas estão mudando na sua vida para melhor. Estou vendo muitas coisas chegando boas para vocês nesse final do mês e nesse início do mês que se inicia. Na sua prosperidade, liberte-se das preocupações. Solte-se. Receba a energia. E aceite viver com o amor de Deus. Om. Então, liberte-se. A prosperidade, olha, uma coisa que é bonito no Geminiano e na Geminiana é que são guerreiros. Quando quer uma coisa, consegue. Então, basta acreditar. Vamos lá. Você que é de leão. De 22 do 7 a 22 do 8. Não, desculpa. Olha, estou pulando, gente. Vamos lá. Câncer. Você que é de 21 do 6 a 21 do 7. Qual o planeta? A Lua. Olha só, gente. A Lua. A Lua é muito importante para nós, né? Vamos dizer que você tira agora uma carta da Lua. Para você que é de câncer, né? A Lua. Falta sempre alguém para te completar, né? Vamos ver as mensagens, as três cartinhas para você que é de câncer. Uma, duas, três. Olha, eu estou jogando em cima da mesa cósmica cigana para você ter uma noção do que eu estou fazendo. É que eu era para mim ter colocado duas câmeras, mas não deu tempo. Essa plataforma é nova. E eu estou me adaptando com ela. Que ela está agora no YouTube. Boa noite, pessoal do YouTube. Dá um joinha lá, compartilha. Pessoal do Facebook lá, do Wagner Dorinho, boa noite. Pessoal da página do TV Galáctica, boa noite. Pessoal da página do Espaço Galáctica, boa noite. Compartilha essa live. Vamos lá. Para você que é de câncer, no amor. Saia do negativo, viva com a luz e tudo se transformará. Receba a força e a proteção. Cure-se com a força em Deus. Deus, deixe para trás tudo que está te atrapalhando dentro da sua casa. Aquele amor que não serve para você. Aquela roupa que não serve para você. Aquela energia que não serve para você. Aquela... Olha, você pega, às vezes, aquele lençol velho e fica usando aquela toalha velha. Troque, troque. Pare com isso. Mude sua vida, você que é de câncer. Começa a mudar sua vida, canceriano. Canceriana. Que o amor está no ar. O amor está chegando. O amor está aí, ó, batendo a sua porta. E mesmo você, que é canceriano e canceriana, que está casado, está na hora de rever e começar a namorar seu marido de novo. Começar a namorar a sua esposa de novo. Gente, quantos de vocês... Lógico, estamos saindo da pandemia agora. Quantos de vocês... Quanto tempo faz que você não chama a sua esposa para passear? Quanto tempo faz que você não sai com ela para dar uma volta? Quanto tempo faz que você não pega na mão dela e vamos passear? Quanto tempo faz que você não traz umas flores para ela? Quanto tempo faz que você não faz a comida que o seu esposo gosta? Quanto tempo faz você que é homem e não faz a comida que a sua esposa fala? A minha aqui em casa, ela fala assim para mim, eu adoro o seu café, eu quero o seu café. Eu sei que tudo isso, às vezes, é... Gente, você fala, mas por quê? Gente, o namoro nunca deve acabar dentro da sua casa. Não importa seu signo. Não deixe o amor acabar. Não deixe o fogo apagar. Esse fogo tem que estar sempre aceso. Tá? Vamos lá. No trabalho, para câncer, o tempo de prosperidade é chegado. Todos os seus projetos florescem. Estenda as suas mãos abertas e obtenha a força para triunfar e receba a força de on. Então receba a força de Deus. Receba a força da alegria. Canceriano, esse final de mês e o começo do mês, abriu as portas para você que é de câncer. Na prosperidade do canceriano, no momento, confie, siga tranquilo. Você tem a energia de que mais necessita. Seus medos, suas inseguranças serão eliminados. Respire profundamente. É tempo de viver com on. Tempo de viver com você mesmo, de acreditar na força de Deus, de acreditar na alegria que você carrega dentro de você. Você que é de câncer, olha, tem uma energia forte da lua. A energia de salve, Jorge. Você que é de leão, 22 do 7 a 22 do 8. Qual o planeta? O sol. Esse ano é o ano do sol. Então, veja bem. É por isso que a gente ouve bastante que os felinos estão aí ajudando, né? Os extraterrestres, os felinos. Estão aí ajudando bastante. E é verdade, gente. Os felinos estão aí, ó, com tudo, ajudando. Você vê que você olha algumas... Por exemplo, a minha esposa, a Karen. Quando eu olho pra ela fazendo o programa, eu fico assim, olhando pra ela direto e falo Nossa, olha a minha felina. É o ano dos felinos, gente. É um ano, assim, maravilhoso. Vou tirar três cartinhas aqui, porque esse ano é o ano do sol. As máscaras estão caindo. O que não presta está sendo queimado pela força do sol. O sol também está deixando você mais bronzeada, mais bronzeada. Está deixando você com mais luz no dia, pra você enxergar as coisas erradas que tentam te atrapalhar. Né, Leonino? Né, Leonina? Vamos lá. Mensagem no amor pro leão. Grandes mudanças se aproximam. Oportunidades extraordinárias estão chegando. Abra seus braços. Respire fundo. Algo muito novo está por vir. É tempo de dizer sim. Aceite as mudanças e o dom, John, de Deus, né? É a força de Deus. Aceite. Gente, eu não falei que esse ano é o ano de leão? Tem jeito não, gente. Vamos lá. No trabalho. As feridas do passado estão sendo curadas. Você está livre. Caminhe para o novo. Quer dizer, não tenha medo. Seus projetos, tudo que você está planejando mudar no seu trabalho, na sua empresa, você Leonino, você Leonina, é ano de mudar. Bora lá. Bora lá. Tamo junto. Na sua prosperidade. Receba aquilo que mais necessita. Levante suas mãos. Aceite. Esse é o seu maior poder. e receba a força de On. Todo mundo está perguntando por que é On. Olha, gente, eu estou aqui com o baralho. São as duas partes. Ganesha. Ganesha. Brahma. Ganesha. Hidra. Amanu. Sama. Kamadeva. Parvati. Parvati. Então, é um ano maravilhoso para você que é de touro, que é de leão. Não tenha medo. Não tenha medo de nada. Aí você fala, ah, o Dorinho está meio confuso. Estou não, gente. Estou numa paz, sabe? Uma energia tão boa de estar junto de vocês. E eu agora fico esperando a semana para chegar logo. Esse programa vai ser dia de domingo, tá? É que eu estou fazendo na segunda-feira. Esse horário é o horário do benzimento. Aí amanhã eu estou fazendo o benzimento. No horário da parte da tarde. Hoje não deu para fazer, tá? E estou me organizando com a TV Galáctica. Nova plataforma. Muito serviço. Muita coisa. Aprendendo. Tem que estudar, né, gente? Mesmo que você comece, você tem que estudar. Vamos lá. Para você que é de virgem. 23 do 8 a 22 do 9. Planeta Mercúrio. Olha só que maravilha. Você de virgem aí. Virginiano, virginiana. Vamos lá. No amor, virginiano. Virginiano. Aquete-se, reflita, faça uma pausa. É tempo de uma vida nova, criativa, cheia de luz e magia. Sirva-se da luz das estrelas. Para conseguir essa vida, tenha fé em Deus. Então, o que precisa você que é de virgem no amor? Começar a deixar o passado de lado. Aquetar um pouco. Cuidado com a sua... Muitos virginianos não conseguem ficar sozinhos. E, às vezes, o virginiano, ele tem uma pequena... Não consegue dormir. Tem um pouco de depressão. Não tenha isso, não. Pessoa nova está surgindo. Aquete-se. Deixe as coisas acontecer. Vocês têm tudo. Você que é de virgem, para crescer. No trabalho, é chegada a solução para aquilo que tanto procura. Receba o que o seu coração necessita. Faça aquilo que você gosta de fazer. Se, no momento, você está fazendo alguma coisa que não é... Isso não quer dizer que você tem que ficar naquele trabalho. Talvez você tenha que voltar a fazer um curso, estudar. Você que é de virgem. Para melhorar e abrir os caminhos para o futuro. Na prosperidade. O tempo de prosperidade é chegado. Todos os seus projetos florescem. Estenda suas mãos. Abra. E obtenha força para triunfar e receber a força de Deus. Veja bem. Realmente, esse ano também... Eu vejo muito virginiano. Eu tenho minha filha, meu filho virginiano. E cada hora, gente, está surgindo novas oportunidades para eles. Eu vejo por eles mesmo. E eles são muito certinhos. O virgem é um signo muito certo. Gosta das coisas certas. Muito bom mesmo. Gente, para você que é de Libra. De 23 do 9 a 22 do 10. Planeta Vênus. Vamos lá. Libriano. Libriana. Vamos lá que eu vou agora mexer bem o baralho. Para você que é de Libra. Gente, que maravilha. Olha aqui que felicidade. Eu estou aqui. Boa noite, Marilda. Sheila Paiva. Maria José. Andréa. Andréa. Gênes Borges. Fernanda Jardim. Suzy Mar. Maria Joyce. Gizdaine. Luana Dias. Sueli Farias. Colina 36. Rosângela Gomes. Boa noite a todos vocês. Eu quero pedir para vocês compartilhar. E dar um joinha. Se inscreve lá no canal. Vamos lá. Três cartinhas para Libra agora, hein? Eita, coisa boa. Daqui a pouco eu chego, Gênes, no escorpião. Vamos lá, Libra. No amor, é momento de tomar decisões importantes. Iniciar um novo projeto. Bons tempos chegam para você. A partir de hoje, tudo se transformará. Pois a luz lhe guia para o melhor. Vai em diante. Guia-se. Realmente, o Libriano, gente, é um ano realmente de aquilo que você quer no amor. Vai em frente. Se a pessoa não presta na sua vida, saia fora. A pessoa não está servindo para você, deixe para lá você que é de Libra. Tanto o homem quanto a mulher. Vai viver. Vai respirar. Vai dar oportunidade de ser feliz. Tá bom? Na sua prosperidade. Desculpa. No seu trabalho. Receba aquilo de que mais necessita. Levante suas mãos. Aceite. É o seu poder. E receba. Receba a força. Pois você está na hora. Normalmente, o Libriano e Libriano são muito competentes naquilo que faz. Ele, quando pega um serviço para fazer, ele vai e faz. Ele não tem não. Ele não gosta de ter o nome dele falado por aí, o nome dela falado por aí. Não gosta de ter o nome citado em algumas coisas em redes sociais. Tudo isso vem do Libra. Na prosperidade do Libriano. As feridas do passado estão sendo curadas. Você está livre. Caminhe para o novo. Dá oportunidade para a sua prosperidade. Por isso que vem a outra carta e fala para você. Tá com vontade de trocar de emprego? Troque. Tá com vontade de mudar? Mude. Oh, Rafael, boa noite. Tânia Garcia, boa noite. Elizabeth Emílio, boa noite. Vamos lá. Estamos chegando aí no aquário. Para você que é de escorpião. Quem perguntou escorpião aí? 23 do 10 a 21 do 11. O planeta é Marte. Olha só que maravilha. Você que está no planeta de Marte. Nossa senhora. Olha as vibrações, olha as energias, a frequência que nós estamos aqui nessa live maravilhosa que você está aqui junto comigo. Vamos lá. Com a mesa cósmica cigana, com a energia dos ciganos, com a energia dos magos, com a energia da fraternidade branca, dos mestres seccionários, dos acturianos, com a energia de todos. Pois a luz vence. A luz está no ar, gente, aqui para vocês. Três cartinhas para você que é de escorpião. Escorpião, tome a decisão de ser feliz. Nada nem ninguém poderá impedi-la ou impedi-lo de sê-lo. Quem você é? Você tem o poder para alcançar a felicidade. Tenha fé em Deus. Tenha fé em On. Pois você tem a energia de mudar. Você que é de escorpião. Escorpião é ciumento. É ciumento. É decidido. Não consegue repartir suas coisas com os outros. Se a pessoa que ama é sua, é sua. Tem que controlar mais esse ciúme. Tem que controlar mais esse ciúme. E esse ciúme não é só do amor. É dos amigos. É de todo mundo. É dos filhos. Então, tem que... Vamos lá. Agora, eu quero pedir para vocês... Olha, gente. Aqui é uma live para a gente falar sobre os signos. Eu queria pedir para vocês não fazer propaganda na live. Tem gente que está fazendo propaganda aqui na TV Galáctica. Alguma coisa. É só entrar em contato comigo. Que a gente pode conversar sobre fazer anúncio na TV Galáctica. Ser um patrocinador da TV Galáctica. Vem aqui para a gente conversar. Para ser um apresentador aqui. A gente combina. A gente tem pacotes aí que a gente pode fazer. Para você ter um programa por semana. Tudo. É só. Tem meu telefone aí. Entre em contato. Que a equipe vai te atender. E depois, automaticamente, você vai acabar falando comigo também. Tá bom? Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim. Alguma coisa. Tá bom? Porque a equipe, quando vê que vocês colocam anúncio, gente. Automaticamente, a gente tem uma equipe que fica cuidando. Ela vai excluir o anúncio que você fizer nos comentários. Tá bom? Então, eu estou deixando bem claro isso. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Escorpião. No seu trabalho. Desperte o seu coração. Comprometa-se firmemente com o que ama. Receba o presente. Aquilo que lhe faz falta. É o que eu estou falando desde o começo. Parece que todos os signos hoje estão dando que vocês não estão fazendo aquilo que você gosta. Não estão fazendo aquilo que você ama. A maioria dos signos está dando isso hoje. Então, comece a fazer aquilo que você mais gosta. Comece a olhar dentro de você. O que você gosta de fazer. Será que o que você está fazendo... Você fala, ah, eu não aguento o meu chefe. Eu não aguento o pessoal do meu trabalho. Será que você está fazendo aquilo que você gosta? Será que é aquilo que você planejou para a sua vida? Comece a olhar dentro de você e ver se os erros também não estão dentro de você mesmo. Aceite as mudanças. Isso que quer dizer, especialmente você de escorpião. Tá bom? Olha, na prosperidade, escorpião, você que gosta das coisas certas, muito justo. Aqui, olha a carta que deu. Olha que maravilha. Um direto para você, escorpião. Uma carta maravilhosa. Uma energia maravilhosa. Sabe? Eu quero que vocês compreendam a vida. Compreendam a energia de estar todo mundo junto aqui. De estar todo mundo, não importa os signos. Não importa se você é rico, se é pobre, se é milionário, se não é. Nós somos todos iguais. Nós temos que unir a força de Deus e a força da energia nossa para proteger nossos familiares, para proteger nossos amigos. Vamos usar a luz que nós temos. Cada um de vocês aí tem 100 pessoas agora online aqui vendo direto. É um poste de luz. E cada poste desse está aceso nesse mundão todo. Nós estamos unidos pela luz. E essa luz que está vencendo qualquer escuridão. Não importa o seu signo. Não importa quem você é. Pois você é a coisa mais linda que tem, que Deus ama. E todos nós temos que nos amar e amar uns aos outros. Essas cartas são essas aqui, olha. Que cartas são essas? Olha só que maravilha. Eu vou mostrar para vocês que cartas... Deixa eu pôr o dedinho mais embaixo. Olha só. Olha que carta... Uma carta mais linda que a outra. Ganesha. Uma por uma eu vou mostrar para vocês. Esse é um baralho que eu gosto de fazer... Jogar muito. E é um tratamento, gente. Eu uso ele como tratamento também. Tratamento para ajudar... Nos caminhos que você tem na sua vida. No seu amor, na prosperidade. Então, é uma energia maravilhosa. Vocês estão gostando do baralho? Olha só que maravilha de baralho. Ó, veio duas aqui, ó. Eu tenho vários baralhos. A gente vai fazer com a Conin semana que vem. O que vocês acham? Vamos fazer com a Conin semana que vem dos signos? E aí, também, eu vou estar dando dicas de banhos para cada signo. A partir da semana que vem, estou me organizando. Estou fazendo tudo certinho para estar junto de vocês. Você que é de Sargitário. 22 do 11 a 21 do 12. Planeta Júpiter. Olha só que maravilha. Sargitário, eu sou muito suspeito. Eu sou apaixonado por uma mulher de Sargitário. Que se chama Karen Rodrigues. O amor da minha vida. É brava, 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 assim, comigo, gente. Mas brava é o modo de dizer. Olha, gente. Como eu gosto do jeito dela, assim. É um amor tão gostoso, gente. De Sargitário. É um amor, assim, que é incondicional, gente. É uma coisa, assim, maravilhosa. Eu amo ela demais. Mas o jeito dela, sabe? O jeito de falar. O jeito de me olhar. É assim demais. Eu sou suspeito. Vou falar de Sargitário, até me emociono. Vamos lá. Sargitário, agora. No amor. No trabalho. E na prosperidade. É engraçado que todo homem fala que a mulher é brava, né? Na verdade, não é não. É que as mulheres gostam de tudo certinho. E muitos homens, as mulheres são o alicercio. E os homens também são o alicercio da casa. Então, unidos, eles criam vários frutos. Pois eles criam a raiz, né? Aquele casal cria uma raiz e vai saindo os frutos. Vamos lá. Para você que é de Sargitário. Grandes mudanças se aproximam. Oportunidades extraordinárias estão chegando. Abra seus braços. Respire fundo. Algo muito novo está por vir. É tempo de dizer sim. Aceite as mudanças e o dom. John. Realmente, gente, está acontecendo isso mesmo na vida da Karen. Muitas mudanças. Muitas coisas. Novidade. Para você que é de Sargitário. O homem. A mulher. Olha, muitas mudanças estão vindo aí para vocês. Esse ano, gente. Promete para você que é de Sargitário. Vamos ver no trabalho. Liberte-se das preocupações. Solte-se e receba a energia. E aceite viver com a força de Deus. Com a força de John. Com a força daquela religião. Que você acredita. Da força daquilo que você está acreditando nesse momento. Para você de Sargitário. Na prosperidade de Sargitário. Receba a proteção para se afastar do negativo. Há um escudo de luz defendendo você com a força de John. Realmente, gente. Eu falo para vocês que tem um escudo de proteção da minha mulher. Porque os acturianos protegem ela tanto. Tanto, tanto, tanto. Que eu não sei nem o que falar. Me emociona falando da minha mulher. Sou muito suspeito. Lúcia Soares. Boa noite. Como a cor laranja predomina não só nas cartas e muitas influências da luz. A cor laranja, gente. Eu falo para vocês. Quando eu vou fazer uma magia para os ciganos, eu uso a cor laranja. Eu sou professor de dança cigana. Então, quando eu vou também na dança cigana, eu gosto muito de usar lenço laranja. Eu gosto de usar porque parece uma cor do ouro. E eu gosto de usar lenço dourado. Gosto de usar camisa cor de laranja. Então, já usei colete cor de laranja. O laranja é o sol. É uma coisa maravilhosa. Eu adoro a cor laranja. Sou muito suspeito. E engraçado quando a Karen me conheceu. Ela falou assim para mim. E essas roupas? Gente, eu andava de qualquer... Vestido sempre com a energia cigana. Eu sempre gostei de usar camisa. Usava camisa aberta. Usava sempre colar. Sempre muitos anéis. E essa energia, por quê? Porque eu vivia dançando. Eu dançava muito. Sempre dancei. Hoje não dá mais tempo de dançar. Mas eu amo. E a cor laranja, gente. Muitas ciganas por aí espiritual usam a cor laranja. E a laranja é a cor da prosperidade. É a cor da energia assim do cigano. Uma força muito forte. Muito forte. Eu gosto. Sou suspeito para falar da cor laranja. Vamos lá. Para você agora, que é de Capricórnio. 22 do 12 a 20 do 11. Planeta Saturno. Olha só, Capricórnio. Três cartinhas para Capricórnio. Ah, gente. Olha só que maravilha. Ai, ai. Vamos lá, Capricórnio. No amor. Grandes mudanças se aproximam. Oportunidades extraordinárias estão chegando. Abra seus braços. Acredite que Deus está trazendo para você, Capricorniano. Capricorniana. As mudanças na parte amorosa. Essa parte amorosa é familiar, tá? E um pouco dentro do trabalho também. As mudanças. Porque a gente fala por que dentro do trabalho. Porque às vezes essa frequência, essa energia. Para você de Capricórnio. E no trabalho também. Realmente, olha gente. Todo mundo está pedindo para vocês refletirem. Todo baralho está dando para vocês refletirem. E ver realmente se vocês estão fazendo aquilo que vocês gostam. Aquete-se, reflita, faça uma pausa. É tempo de uma vida nova, criativa, cheia de luz e magia. Sirva-se da luz às estrelas para conseguir essa vida. Tenha a fé em Deus. Você, que é de Capricórnio, tenha muita força. Capricorniano. Vocês são uma energia pura. Uma energia de amor. Como é que é aqui? Colina 36. Eu sou de Maria Padilha, mas não gosto de usar o preto. Sinto mais energia no vermelho. Você, eu vou falar para você agora. Por quê? Porque você carrega uma padilha que ela é rainha. E a rainha usa o vermelho com a energia do laranja, do dourado. Sabe? Um salto alto que você usa, cheia de joias. E você gosta de pedras. Aquelas pedras douradas, aquelas pedras vermelhas. Aquelas pedras, sabe? Que chamam a energia. A sua padilha, ela traz a energia da prosperidade para você, colina 36. Isso foi o espiritual. É a força do seu espiritual, falando com a minha energia espiritual. Vamos lá. Para você que é de Capricórnio, na prosperidade. Deixa eu colocar o óculos, senão eu não enxergo. É chegada a solução. Para aquilo que tanto procura. Receba o que seu coração necessita. Om. Você tem que receber a energia da prosperidade. Aceita as mudanças, tá? Algumas coisas vão mudar na sua vida, mas há para melhor, tá? Não é coisa ruim. As mudanças estão vindo. Veja as coisas acontecendo para você de Capricórnio até fevereiro do ano que vem. Mas já sinto mudanças até dia 20 do próximo mês. Para você que é de Aquário, 21 do 1 a 19 do 2. Planeta Urano. Olha só que maravilha. Você que é de Aquário. Três cartinhas para Aquário. Vamos ver o que prepara para Aquário aqui, né? Olha, gente. Para você que já teve o signo, assista essa live de novo que eu comecei com áreas. E falando signo por signo, tá? Trazendo novidades. E cada vez que vai passando, eu vou trazer para vocês também a magia que dá certo no seu signo, o banho certo no seu signo. Não percam. Semana que vem, muitas novidades nesse programa, hein? Vamos lá. Para você que é de Aquário. No amor, saia do negativo. Viva com a luz. Tudo se transformará. Receba força e proteção. Cure-se. Deixa o passado de lado. Viva o hoje. Tire tudo que está te atrapalhando na sua vida. Acredite no amor verdadeiro. Acredite na força. Você que é de Aquário, gosta das coisas certas, seja certo com você. Pare de ficar se cobrando. Você se cobra muito. Não precisa disso. Especialmente no amor. Não perca a noite de sono por quem não perde, não vale a pena nenhuma lágrima por você. Não perca a noite de sono por pessoas que não te amam de verdade. Que não merece uma gota do seu choro. Chore por alguém de felicidade, não de tristeza. Mas pessoas novas estão surgindo na sua vida. Você que é de Aquário. Basta você aceitar. No trabalho, acalme seu coração. Tá? E acalme os antigos medos. Fique tranquilo e tranquila. Você tem ajuda e tudo ficará bem. E se acertará. Basta proceder e atuar com a força em Deus. Basta você acreditar na religião que você tenha. Basta você acreditar em primeiro lugar a você, que é de Aquário. Na prosperidade. É hora de mudar por dentro. Mude seus sentimentos. Anime-se. Confie. Desfrute. É hora de viver. Você que é de Aquário, tá na hora de mudança, gente. Faça uma mudança radical na sua vida. Mude. Tá? Isso é o que está dando agora pra esse final do mês. Mas abrindo uma energia muito positiva pro começo de agosto pra você, tá? Eu senti uma energia aqui espiritual. Vamos lá pro último. Pro último agora. Peixes. 20 do 2 a 20 do 3. Planeta Netuno. Pra você que é de peixes. Gente, que energia de peixes maravilhosa, né? Que energia maravilhosa de peixes. Peixe. Olha, normalmente quem é pisciano, gente, carrega uma energia de querer tudo certinho. Você não pode pisar na bola com peixes. Peixes, quando falar não, é não. E ele não gosta de ser contrariado. E assim, tá assistindo um filme de amor, ele entra na energia do amor. Tá assistindo um filme de briga, ele entra na energia da briga. É uma coisa assim dele. E é assim. Ele se preocupa muito com a família, com os amigos. O pisciano se preocupa muito. E isso é uma coisa que é muito legal no peixes. Tá? Eu sinto saudade muito do meu pai, que era pisciano. E meu pai gostava das coisas muito certas. E faz muita falta. Mas faz oito anos agora que ele foi pro outro lado, mas tá numa vida boa, maravilhosa. Meu pai já tá trabalhando na parte de socorrista, já tá ajudando. Ele era da Fraternidade Branca. Tá aí numa posição maravilhosa. Eu fico muito feliz. Vamos lá. Pisciano, liberte-se das preocupações, solte-se, receba a energia e aceite viver com Deus no coração. Tá na hora do amor. Aceite, viva. Ame. Peixes gosta de ser amado. Gosta que as pessoas se preocupem com ele. Gosta de ter o domínio. Mas, sabendo levar, todos nós gostamos de ser, de dominar e ser dominado também. Gente, vamos lá. Você que é de peixes no trabalho, aquete-se, reflita, faça uma pausa. É tempo de uma vida nova, criativa, cheia de magias. Mas, pisciano tem uma energia muito forte, assim, pra parte dos druidas. Normalmente, o pisciano, ele passou pra parte também do mar. Viveu em alguma parte do mar. Normalmente, o pisciano também traz uma energia de leão. Traz uma energia, assim, a força. Sabe, quando dá um grito, ele traz uma energia muito forte de decisão. Ele traz a energia dos felinos, tá? Ele sente a luz das estrelas. Ele sente que pode conversar com as estrelas. Ele sabe que a noite traz as respostas pra ele. Que a noite vai trazer um novo emprego, pra você que está desempregado. Pra você que está trabalhando, querendo subir de cargo, começa a estudar. O pisciano, ele começa a... Ele pega muito fácil as coisas. É muito rápido. Na prosperidade do pisciano, é chegada a solução. Para aquilo que tanto procura, receba o que o seu coração necessita. Gente, na prosperidade, você que é de peixes, novos caminhos estão se abrindo, novas oportunidades estão chegando. Basta você acreditar em você. Fazer tudo certinho. Quem perguntou o meu signo, eu sou ariano. Eu sou do 31, do 3. 3, que eu tenho sorte. 1, que eu sou guerreiro. 3 e 1, dá 4, que eu sou próspero, que eu sou muito próspero. Graças a Deus. 3 e 1, e mais 3, dá 7. 7, eu sou espiritual. Eu acredito em todas as religiões. Mas eu tenho um espiritismo... Eu tenho uma energia do espiritismo dentro de mim. Eu tenho energia de pai, de mãe. Nasci com alguns dons, com alguma energia. Porque Deus me deu. De estar aqui falando com vocês. O dom da fala. O dom de ver. O dom de escutar. O dom de ser sensitivo. O dom de amar. A cada um de vocês que estão junto comigo. Eu quero agradecer a cada um de vocês a presença de estar aqui na TV Galáctica. Pra vocês que estão assistindo no Espaço Galáctica. No Facebook. Na TV Galáctica, no Facebook. No Facebook do Wagner Durin. E no YouTube da TV Galáctica. Eu quero pedir pra vocês compartilhar essa live. Que assim, nós ajudamos esse canal a crescer. E ajudamos também a mais pessoas. Com muita novidade, semana que vem. Pra todos os signos. Vou passar um banho pra cada signo. E vou passar uma magia. Ou quem sabe. Eu acho que eu vou. Eu vou passar simpatia. O que vocês acham aí? Vocês votam. Semana que vem. Simpatia ou magia? Pra cada signo. O que vocês me dizem? Mandem pra mim. Lá ó. No TV Galáctica. O que vocês querem do signo semana que vem? Manda pra mim. A união faz a força. E vocês juntos fazem essa energia maravilhosa. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma boa noite. E um beijo no coração do Wagner Durin. E um abraço fraterno a todos vocês. Tchau pessoal. Até semana que vem. Com esse programa maravilhoso. E amanhã com o Benzimento Coletivo. Tchau. 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 Tchau.